Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E galera, hoje, dia 13 de novembro de 2021, aniversário de Assassin's Creed Yay! Nós vamos continuar jogando Elder Ring Putz, Kalil, nada a ver, né? Pois é A gente vai jogar Assassin's Creed mais tarde, tá, pessoal? Porque a beta de Elder Ring, né? O teste de rede, na verdade, tá aberto E Assassin's Creed a gente pode jogar a qualquer momento, né? Já isso aqui é muito raro Então vamos continuar da onde a gente parou Acho que tem um botão continuar aqui, né? Então provavelmente a gente vai poder continuar do ponto onde paramos no último vídeo, cara Foram quase três horas de vídeo, hein? Muito obrigado à galera que acompanhou meu primeiro contato com o game E bora lá, mano! Já deixa o seu like matador aqui E vamos comigo, vamos comigo! Se não é inscrito, se inscreva também E bora aprender um pouco mais do anel prístimo que fala, né? Ó, eu continuo com o mesmo personagem É... Ah, mano Ah, era isso que eu não tava conseguindo fazer, ó Tem um comando Pra poder usar a arma nas duas mãos É triângulo e R1 Aí ele guarda o escudo E só vai aqui, ó Interessante Galera, deixa eu mostrar pra vocês Esse lugar onde eu tô aqui É um pouquinho distante da onde nós paramos no último vídeo O que que acontece, manos? Ó Vocês tão vendo ali, ó Bem em cima daquele morrinho Tem uma estátua preta, tá vendo ali, ó? Eu fui até ela E aí ela me apontou pra esse lugar escondido aqui, cara É meio que uma catacumba, tá ligado? E eu quero explorar essa catacumba pra ver qual é que é E uma das coisas, né? Que a gente já pode se acostumar com esse game É que a exploração mesmo, tá, galera? Não tem esse lance de... Opa Que isso, cara? Aê Não tem esse lance de você procurar as coisas no mapa O mapa indicando as coisas pra você Nada disso, mano Aqui é no fervo mesmo Na pesquisa, na procura E o negócio fica feio Esse aqui Bom, vamos dar uma olhada Eu dei uma olhada na tumba ontem Não encontrei muitas coisas Mas vamos continuar, mano Vamos continuar Travado Travado por um mecanismo Beleza Pera aí Não, cara Galera Vou ser bem honesto com vocês Eu tô gostando muito do jogo Tá me impressionando bastante E se você gosta, né? Se você... E olha que não é a minha pegada de jogo favorito Tá ligado? Mas se você gosta de Souls-like De Dark Souls mesmo Souls brabo Mano Esse game vai te preencher Ó, eu tinha morrido aqui, ó Ô, louco Da onde você saiu, mano? Mentira Caraca, mano O que eu vou ter que fazer aqui? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu achei que o esquema era escapar por aquele lugar onde eu fui ali, tá ligado? Mas já deu pra ver que não é, mano Ó, só vamos pelo mesmo caminho Vambora Da onde surgiu aquele inimigo aquela hora? Eu não sei, meu Será que com o escudo eu consigo? Peraí, vamos ler a mensagem, né? É, tente arco Opa! Olha aqui Apareceu, ó Caiu, não sei da onde Tente arco Tente bloqueando Será que dá, mano? Bom, vamos ver Né? Não dá não, mano Caraca Vai, mano Vai, mano Vai, vai Grupo adiante Beleza Opa Pega aqui Pega aqui Aí, ó Safado Sai, Calil Porra, mano Oxi Porra Que caceta Sério Sério, mano Isso porque o bagulho falou pra mim ali, né? Cuidado com a direita Ok Ok Alavanca adiante Opa Ali Já tô vendo Um demônio aqui Já tô vendo um demônio aqui Dois ataques, mano Morri Caceta Caceta Beleza A porta tá aberta Mas eu quero pegar minhas runas Ai, que desgraceira Eita Que boss Tente batalha à distância Ferrou, mano Eu não sou mago Nossa Já dá uma força aí Você é quem vai conseguir me ajudar com batalha à distância, mano Que isso, cara? Que isso? É uma estátua Ai É uma estátua Travadona ainda Morri Sai, sai Morri, mano Mano, é uma estátua Se ficar só nisso Tá De boa, eu acho Se ficar só nisso Eu acho que tá de boa Vamos Eu vou continuar Com duas mãos Na espada, cara Que eu acho que é o caminho Saca E aí, gatão Sai Sai Caramba Já era meu Sumoninho, né? Já era Não, tem Não, tem Sipã Metade, mais da metade já foi Se ele não mudar de variação E ficar só nisso, acho que tá bem Ah, Calil Nossa, cara Que burro Nossa, cara, vou morrer de besta Nossa, eu vou morrer de besta Eu não acredito, cara Morri Isso porque é um boss besta Isso porque é um boss besta Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pegar o jeito Desenferrujando, vambora Eu acho que eu tenho Mano, vou testar você Vambora Com duas mãos, como é que fica? É, eu acho que isso aqui vai dar melhor, hein? Vamos lá, gatinho Ai, 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 ai Ah, você tem isso Eu não sabia que você tinha isso, não Tomei 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 Que droga Que droga, cara É, ele tem outras variações Sim, mano Ele tem outras variações Sem pressa, sem pressa Sem pressa Só, só um minutinho Só um minutinho Vamos lá Agora vamos lá Mano, eu vou matar esse gato Vou matar esse gato Vai ser agora Vamos chamar o Wrengendem ali Vem, gatão Vem Isso Puta merda Não Não Cacete De gato Morri Tomei 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 Vamos lá, gatinho. Ah, mentira. Tomei. Que saco, mano. Parece besta, mas não é não, velho. Parece um bichinho tonto, tá ligado? Mas não é. Vamos lá, vamos lá. E esse lance que eu tô usando aqui, sei lá, o que é isso aqui, causa um dano bacana, caras. Então vale a pena usar, tá ligado? Vamos, gatinho. Vamos. Ai, tomei, não. Nossa. Nossa, mano. Tomei. Vaza, mano, capeta. Tá lá, mano. Eu tenho que esquivar na hora certa, mano. Já entendi, já entendi, já entendi. O que tá dando errado é que na hora que ele cai no chão eu tô começando a minha roladinha, mano. Eu tenho que fazer a roladinha na hora certa, aí não dá ruim. Aí não dá ruim, cara. Já percebi. Agora vai, mano. Agora vai, agora vai, agora vai. Vamos lá. Vamos enfrentar o gato Charaline. Eu devia ter pego o lobo, hein, mano. Não, cara. Pera aí. Ó, ele vem. Nossa, mano. Já ferrou o meu bagulho lá. Ó, é na hora certa, ó. Olha lá. Não ajudou em nada o meu bagulho. Vem cá, gatão. Vem cá que eu já peguei a sua, já. Ó. Ai, fiz errado. Ó. Vira. O bagulho praticamente caiu em cima de mim. Só que eu dei a roladinha na hora certa. Ó. Não. Nossa, calilzeira. É o mestre do gato. Não, aí já, aí já, aí já é pela ação. Pera aí. Pera aí. Puta merda. Vamos. Vamos. Ó, é a hora certa, mano. Sacou? Aí, ó. Viram? Haha, moleque. Gato, sapato. Arco e... Olha. Arco de espadrilhante. Isso é interessante. Pera aí. Acho que eu só consigo trocar ali o... O atributo na... Beleza, mano. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Aqui não tem nada. Vamos sair. Se eu não estiver enganado, aquilo que a gente pegou é um item bem interessante. Só que... Quer ver? Como que a gente descobre, meu? Ahn, aqui, ó. Vamos voltar lá pra... Cadê a igreja? Aqui, ó. Porque daí o maluco tá ali... E eu consigo vir aqui e melhorar minha espada. Tá aqui. Não, acho que nem isso, não, velho. Por que eu não consigo melhorar ela? O que tá faltando? Ah, fragmento de pedra de forja tá faltando. Mas não era isso, não, que eu queria, velho. Será que não é aqui? Será que é no próprio? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí... Pera aí, que agora eu fiquei interessado aqui. Ó, isso aqui, mano... É a minha espada. Será que não é nela? E você? Não, também. Equipar, remover... Já tô com ela. Trocar de câmera. Comparar detalhes. Caraca, velho. Como é que eu faço pra mudar ali? Será que... Inventário. Ó, é isso aqui, ó, que eu quero, ó. Não deixa eu usar. É afinidade. É isso mesmo, afinidade. É isso que eu quero, ó. Deixar selecionando. Será que veio? Não, mano. Nossa, eu fiz isso ontem, cara. Eu não acredito que eu não vou lembrar. Volta, inventário. Vamos lá, de novo. É isso aqui, cara. Utilizável em todas as armas perfurantes. Ó, o que eu tô usando é esse aqui, tá ligado? E o que eu quero usar é esse aqui. Só que eu não lembro de coloca. Ah, e isso aqui, ó. É isso aqui mesmo, cara. Puta merda. Será que eu não sei, tio? Ah, eu lembrei. Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei. É aqui. É aqui, mano. Vamos já subir de nível aqui? Mas o que eu quero... É aqui, caramba. Aí, mano. Deixa eu ver. Agora eu só não sei como é que faz. Caramba, eu só não sei como é que faz, mano. Habilitar um negócio, eu acho que eu habilitei. Vamos ver. Pera aí. Cinzas de guerra. Relâmpago. Mudança de postura. É, eu já tô com ela aqui, mas eu não lembro. Não sei como é que tem que fazer, mano. Tem um lance, galera. Que ele monta um monte de espadinha. Igual a do Virgil. Saca? Só que eu não entendo... Como que eu ativo isso? Ela é mais forte que tem. Tamo com ela. A questão agora é saber... Mano, vamos enfrentar alguém? Sei lá. Pra ver, né? O que acontece. Nossa, enfrentar você é sacanagem, cara. Mas... Tô curioso. Tô curioso. Cara, se não tiver ninguém, você mesmo. Vamos embora. Nossa, mano. Ele regaça, maluco. Já era. É, não sei o que tem que fazer, não. Caramba, que maluco chato. Ainda não tem o poder. Tá, não era o que eu tava pensando, mano. O bagulho que eu peguei lá na... Que droga. Opa, não. Olha o dragãozão ali. Olha o dragãozão ali. Vamos! Cara, eu quero ir em um lugar Deixa eu ver Putz, será que é por aqui, mano? Praia? Que isso? Caraca, velho Que merda Pior que o lugar onde eu perdi as runas é zoado, hein, mano? Pior que o lugar onde eu perdi as ruas Vamos descer aqui Pra já tocar a graça Beleza Será que é por aqui que eu caí, né? Será que eu caí mais de cima? De boa O que foi isso? Eita, mano Eita, 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 eita Esse é novo Ai, que da hora Ah, mano, não consigo seguir Eita O que é isso aqui? Caramba Caí sem querer, hein? Outra catacumba, mano Bora, 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 bora Tenha cuidado Tenha cuidado com a esquerda Safado Orra, mano Será que vai ter outro gato? Outro boss, né? Pelo menos Uh, olha aí, olha aí, olha aí Ganhamos sumon novo Ganhamos sumon novo Olha aqui Olha aqui Mano, eu vou trocar Vou trocar não Vou colocar mais um, né? Não, eu vou trocar você, cara Vou trocar você Por você Mano, sumonzinho novo Vamos ver o que esse cara faz Caramba, velho É outra catacumba mesmo, mano Sai Tomei, mano Olha ali, ó É boss também, ó É boss também Eita, que delícia Vai ser vídeo só de catacumba, velho Vambora, vambora, vambora Puta merda Sai, diabo Sai, diabo Antes que você ganhe vida, né? Deixa eu já pegar E vazar E vazar Olha, mano Ai, caraca Eles vêm atrás Tá de brincadeira, mano Tomei, mano Tomei no zóio Não, agora nem adianta Vou ter que usar isso aqui Sai! Desgraça. Será que é só uma alavanca? Não. É. É só uma. Vamos lá que tem boss. Eu me ferrei, mano. Eu não tenho nada. Porra, sério, mano? Tu tá aí? Não! Caraca! Que raiva, mano! Sai daí! Vai embora! Mano, vamos... Ai! 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 Esqueci! Esqueci! Nossa! 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 E esse aqui? Eita! Isso aqui não é gap, não! Meu Deus do céu! Ai! Eu não posso sumonar os caras! Peraí, mano! Eu nem tô vendo, maluco, cara! Sai! É sim! E aí? Vamos lá. Tomei. Eita. Tomei. Nossa, tomei. Não, não, Calil. Não, não, não. Puta merda. Matei o bagulho, mas morri junto. Caraca, mano. Eu tinha certeza... Nossa, esqueci que aquele ali explode, velho. Nossa, como eu fui burro, cara. Mas e aí? Peraí, mano. Peraí, peraí, peraí. Ó, eu ganhei o bagulho, hein? Lâmina tempestuosa. Ó, eu ganhei, mano. Eu acho que eu matei o cara. Não matei, não? Vamos lá, conferir. Nossa, eu fui muito burro, velho. É, matei, ó. Matei, hein? Vamos só pegar a nossa graça. E saí vazado, ó. Peraí. O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui? Caraca, não sei o que é, mas é forte. Nossa, vambora. Deixa pra lá. E o lugar aqui tá cheio. Mas agora eu posso... Nossa, eu não posso sair daqui? Não. Caraca, mas que caímos naquele lugar de gaiato, hein? Jogo, você não deixou embora isso mesmo? Eu preciso ir embora, velho. Acho que a gente continuar seguindo aqui... A gente vai sair lá no dragão, né? Provavelmente. Ó, catacumba. Caverna. Vamos voltar aqui na igreja. É, não. Peraí. Aqui, ó. Qual... Qualidade. Que que é isso, mano? Espada, bastard. De qualidade. Não sei. Deixa eu ver um lance aqui, caras. Vamos ver aqui. Comprar. Ó, mano. Eu acho que esse summon aqui é interessante, hein, velho. Deixa eu ver o que mais o cara tem aqui. Ah, expande o repertório de produção. O que que é isso aqui? Livro de receita. Repertório de produção. Acho que não é nada do que eu tô procurando, não, velho. Pô, isso aqui é importante, hein, cara. Arco e flecha, velho. É um lance... Interessante, hein. Eu não sei se eu gasto com isso agora. O que é isso aqui? Permite enxergar coisas distantes. Não. Cara, por hora... Bom dia, por agora. Bom dia. Deixa eu ver um lance aqui, galera, ó. Tem um esquema aqui, cara, que é memorizar feitiço. A gente tem três espaços. Puta, falta coisa, mano. A gente tá com oito. Produz uma onda de choque, não. Então eu vou esperar um pouquinho, mano. Falta fé. Só que a gente equipou ali, ó. Tá vendo, ó. Só que falta coisa. Beleza, vambora. Tem um lance de parry também, que eu não aprendi. Eu preciso aprender. Vem cá, amigão. Olha pra mim. Olha eu aqui. Isso. Eu não sei, cara. Eu não sei qual que é o... Se o parry é a defesa, tá ligado? Realmente não sei. Só sei que ela é recompensadora, que isso eu percebi. Tá, mano. Vamos explorar. Eu já consegui aqui esse negócio aqui. Consegui... Consegui algo... Por que que você... Será que eu tenho que subir de nível? Uma subidinha, né? Também. Por que não? Mente, força, inteligência, fé. Ó. A gente precisa aumentar a nossa fé. Beleza. Beleza. Próximo passo é aumentar a fé de novo. Aí a gente consegue aquele lance. Opa. Já dá pra usar? Acho que não, mas tá quase, hein? Ó. Tá quase. Eu sou o que nós vamos lá e nós. Ó. Aí. Ó. Valuos. Valuos. Vou acordar lá e me dá. O que é aquele cara voando ali? Eu não sei o que quer, mas é inimigo Com certeza é inimigo Claro que é inimigo Opa! Vamos ver o que quer Opa! O que é isso? É um vampirinho Caraca, veio É um vampirinho, mano Ajuda eu a contar que é distância aí, velho Nem precisava, hein? Nem precisava, hein, velho Já foi Beleza O dragão Quero muito papo com você não, viu, dragão O que é isso? Vocês viram ali embaixo? E aí, mano, tá lembrado de mim? É, lembrou, né? Fala aí! Fala aí! Vamos ver onde tem espaço para brigar com esse maluco. Nossa! O que é aquilo lá embaixo? Eita, mano! Olha aquele bagulho lá embaixo! Dois! Espera aí! Vamos terminar nossa brincadeira aqui! Vai! 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 Vai ficar mais divertido? Vamos! Pegou! Bem que eu lembro Do ser bravão assim Vai, ai, ai Vamos Nossa É assim que eu gosto de ser, cabreirão Ai, não, Calil Puta, eu fui de encontro com o bagulho, mano Fui burro Vamos, tá quase Opa, vai cair aí, mano Cai aí não, velho Será que eu tô tirando sarro dessa desgraça? Daqui a pouco ele vem e me mata, velho Ó, não falei? Não falei? Falei aí, ó Batata 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 ouch 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 Tchau. Vem. Mano, uma que ele der em mim bem dada, assim, cara. É abraço, mano. Comei. Tomei. Tomei. Não. Nossa, velho. Vamos lá, vamos lá. Tomei. Não. Ai. Tomei. Nossa, velho. Caraca. Tomei. 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 uma espiada. Opa, opa, opa. Opa, opa. O que você precisa? Eu não quero nada. Tem traje. São trajes dos outros bonecos, mano. Espaços de memória. Puta merda. Tô curioso. Ah, mano, eu vou comprar isso aqui. Causa sono, mas eu não tenho arco e flecha por enquanto. Vou comprar isso aqui também. Eu comprei, caras. Pra depois eu poder fazer o quê? Olha, mano. Ó. Mas em que momento eu posso usar isso? Isso que eu queria saber, tá ligado? Produz uma onda de choque que... Bom. Vamos continuar. Quero ver o que é esse diabão aqui, ó. Consigo atacar de algum jeito? Nossa, não tiro nada de vida. Meu Deus. Ah, não tiro nada de vida do bagulho. E aí, mano? O que que é você? Caramba! Caramba! Dá pra matar. Peraí, ele voltou. Ele recuperou vida. Olha ali, 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 ali. Volta, 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 volta. Ai, 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 ai. Sai! Nossa. Calma, calma, calma. Você só é medonhão, mas dá pra matar. Olha lá, olha lá, olha lá, vai, 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 vai. Aí! Gostei de matar esse negócio. Véio, vem que tem outro ali. Ó. Vem que tem mais um aqui. Vem que tem mais um aqui. Entra ali no negócio da cabeça. Aí. Pô, é só bater ali, mano? Será? Eu tô aqui penando? Olha lá. Ah, que sacanagem. Eu tava dando volta no bicho, mano. Olha só isso. Suavaço. Nossa, que bicho bobo. Pô, o que que é isso aqui, mano? Pera aí. Eu tenho que atacar? Tem que atacar? Tente atacando, atacando. Isso aí não. Cura para veneno. Ok. Tá. Vamos voltar lá no maluco pra ver se a gente consegue... Agora... Mais fé. Eu acho que é aqui mesmo. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. 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 Um pouquinho mais. Olha lá, chama. Tá. A questão, mano, é quando usar, tá ligado? Eles ficam ali desmarcados, eu tenho que subir de nível, eu acho. Quase que certeza que eu vou ter que subir de nível. Aquele aparar ali, daquele jeito, eu não sei o que significa. Mas tudo isso é porque eu fui burro, mano. Eu tinha que ter feito tutorial, tá ligado? Eu não fiz. Nossa, parece outro grandão. Os caras voltam tudo, né, mano? Tá certo. Cartaruguinha. Tá, mano, eu vou... Vamos farmar, velho. Eu preciso ficar mais forte. Urgente. Pra poder enfrentar os boss, cara. Nossa. Mas tô ficando. Vamos lá. Vamos lá. Esses caras aqui de ontem. Acho que agora dá pra gente eliminar todas, né? Pelo menos poder pra isso a gente tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que a para desse jogo, velho? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, cara. Vamos lá. Nem vai dar. Chama o cavalo e vaza. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tinha visto esses caras. Volta aqui, tatuzinho. Aê. Não tinha visto esses caras. Vem, amigão. Que delícia. Esse caminho é um caminho que a gente não tinha vindo ainda, não. Nossa. O que houve aí, cara? Uou! Os malucos do trailer, mano. Olha lá. Caramba! Pô, mas... Bom, peraí. Tenha cuidado com o veneno. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Cara, esse aqui é um lugar totalmente novo pra mim. A gente não tinha vindo aqui. Boa. Tchau. 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 Tem nada aqui. Beleza. Olha a galera acompanhando os dois lá Arrastando os bagulhos Que bizarro isso aqui, velho Vou chamar o cavalo que dá pra explorar mais Arrastando os bagulhos Tudo que é possível, cara E essa galera toda aqui Mano, deve ter alguma recompensa muito foda ali E eu quero pra mim Claro que eu quero pra mim Vamos devagar Detonando todo mundo de trás pra frente Tá ligado? Me viu, safado Então cola aí Tá ligado? O que é isso? Não acerta os bagulhos? Mano, eu quero tanto enfrentar o dragão Opa, cês são brabo Ah, tá Brrra! 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 Nada. Mentira, nada. Puta merda. Será que eu vou ter que matar esses bagulhos, mano? Olha por onde eles vão passando. Acho que a galera vai vindo prestigiar e vai acompanhando. Vamos lá, mano. Eita, pega. Mano, eu vou mexer com o fogo, mano. Vou ver qual é que é aqui. Você não consegue sair daí, né, safado? Eu acho que você está enrolado. E aí? Está difícil, hein, mano? Vida complicada, né? Sabe o que é legal? Você não tem espada, velho. Não tem espada, velho. Não tem espada. Ai, ai, ai Mano, eles se bateram É, vocês estão enrolados Ai! Caraca! Mano, tirou muita vida. Nossa, tirou vida demais. Vai! Aí! . . Pô, tem que abrir alguma coisa aqui agora. Não é possível. Aí! Uau! Nossa, moleque! Olha isso! Somebody Love! Nossa, 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 nossa! Agora vai estar no ar! Que que é isso, moleque? Olha, mano! Uma espada também! Respeitem! Respeitem, molecada! Que que é isso, mano? Olha que louco! Que brabo! Que brabo! Que brabo! Certeza que eu vou causar mais dano do que qualquer outra coisa agora, mano! Ha, ha, ha! Olha aí, caras! Que que vocês me dizem? Irado, não? Nossa, estouro, estouro, estouro! Estou apaixonado pelo meu... Pelo meu traje novo Isso, agora eu mato até aquele dragão! Mentira! Aí já é difícil! Vamos, Liu, vamos! Deixa eu ver... Ahn... 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 Funas... Ok! Cara, eu quero saber como é que eu uso isso, cara! Bom... Vamos lá! De novo no maluco! Se bem que eu tenho uma aqui do lado, ó! Nem precisa ir lá, vamos lá aqui, ó! Vamos aqui, ó! Subir de nível! Eu vou aumentar a fé! Porque lá estava dizendo que... Opa! Destreza! Arcano! O que o bagulho dizia que o negócio da fé ia funcionar? Caramba! Não funciona ainda, mano! Não funciona ainda! Em que momento eu posso usar isso? Vamos lá. O que tinha aqui atrás, eu peguei também. Mano. Sai correndo, mano. Vamos embora. Chegamos naquele lugar doido de ontem. Os cachorros caem do céu. Esse lugar não tinha vindo não aqui. O que tem para lá? Nada. Vem cá, amiguinho. Caramba, essa arma é poderosa, velho. Ah, ok. Olha, eu estou ganhando mais negócio, velho. Mas eu não sei como usar. Não, não. Besteira. Apertei errado. É isso aqui que eu preciso entender, velho. Produz uma onda, atributos. Cara, basicamente eu já posso usar, mano. Por que que eu não uso? O número que você tem desse item, tá? A quantidade de item é armazenado no baú. O número direito indica a quantidade máxima que você pode carregar. Puta, será que é por isso que eu não tenho nada? Ah, peraí. Dá, esse aqui é o do Elixir que a gente está usando lá, né, meu? Esse aqui está... Esse de baixo deu B. Ó, então deixa... Deixa aqueles lá. Porque o de baixo lá me explode. Nossa, nossa, nossa. Nossa, olha lá, mano. Ha, ha, ha. Ata, nossa, nossa. Vamos lá. Nossa. Ata, nossa. Não, cara! Não! Nossa, ele não atravessa, velho. Nossa, morri, velho. Morri. Nossa, olha isso. Que isso, cara. Tem que dar a volta mesmo. Tem que dar a volta. Deixa eu ver. Pera aí. Pior que aqui não deixa nem eu ver o mapa, velho. Túnel do castelo. Deixa eu testar uma coisa aqui, galera. Que eu tô curioso pra ver. Não! Só que com esse cara aqui atrás, ó, não vai dar certo. Pera aí. Deixa eu acabar com você primeiro. Você vai me dar problema. Sério? O que vocês também vão causar? Acho que com você dá pra testar. Aí! Ah! Aprendi, mano! É o Perry, cara! É o Perry. Tá. Vamos pular pra cá. Só pra brincar. Só pra ver qual é que é. A ver... A ver... Ai, ai! Amém. Cara, sem chance isso aqui, velho Não Maldito negócio Caramba 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 Atéora Tá cuid appointed Caramba Trabalho Caramba Nelhom Olha, tá vendo lá no castelo? Meu, tem muita coisa pra explorar no castelo. E se eu não conseguir passar desse maluco, vai ser muita sacanagem, cara. Tchau, tchau. Caramba, a hora errada. Cara, ele é muito rápido, muito forte. Paciência, mano, paciência. Ai, cara. Era parede, mano. Puta merda. Vamos de novo. Paciência, nós temos. Vambora. Olha, ele já começa apelando com isso aqui, ó. Desgraça. Desgraça. Vamos lá. O bicho é muito inteligente, cara. Pelo menos é a impressão que dá, né? O que é isso, cara? Pelo menos é a impressão que dá, né? Eu tenho que pegar o esquema dele, mano. Eu vou pegar. Eu vou pegar, eu vou pegar. Estou falando, eu vou pegar. Não sei como eu vou pegar. Vem, amigão. Nossa, aí vem mesmo. Nossa, velho. Se ferrar. Olha isso. Esse bagulho eu me busca lá na... E aí? I've got these foolish elevations to rest. Cara, e se... Se eu chamar... Pior que... Bom, vamos lá, né? Quem sabe... Com duas pessoas eu consigo, mano. Né? Caraca, o bagulho é difícil demais. E aí, mano? Bom? Bora! Ele tá invocando mais um. Vamos, cara. Vamos nós. Vamos. O ruim é isso, né, mano? Os caras ficam... Você entrar no mundo dos outros é isso. Fica esperando, cara. Vambora, tio. Vambora. Sério, cara? Aí, vai. Vambora. Agora, você vai apanhar, velho. Nossa. Olha, mano, os caras já conseguem Usar aquelas energias foda Putão já morreu Não, não morreu não Aí Haha, variação nova, né, safado Nossa, o maluco ali tá morrendo já, mano Ai Morreu Ah Saco Mas já deu pra ver que o bagulho vira o demônio, né, com outra variação Vamos lá Ai, 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 agora vem Sai, mano Caramba, velho Que isso, cara Que isso É timing, né Timing enroladinha, cara Ai Ai Vamos lá. Nossa, nossa, nossa! Nossa, mano, onde esse bagulho vem? Vamos lá. 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 Tô achando que eu tenho que chegar num nível mais alto dos inimigos. Sei lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saco. Fica tentando dar parry aí mesmo. What the hell. O que que eu fiz? Peraí, 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 peraí. Será que isso é dessa armadura? Ou é esses negócio aqui? Não, não é. Tá pega. Tá pega! Vamos lá. 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 eu acho que eu tenho um norte pra poder usar aqueles bagulho lá grandão eu tenho que aumentar aquela minha barrinha azul só que eu não sei o que é minha barrinha azul isso é animal isso é muito louco isso é muito louco eu estou feliz que você tomou minha avaliação produção de item humm tá interessante interessante mas no momento eu preciso saber o que é a minha barrinha lá de cima lágrima frasco de lágrimas cerúlias ah peraí 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 humm humm eu não conheço assim humm humm eu estou eu estou eu estou eu humm 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 Tomei! Nossa, mano! Olha isso! É, mas acho que foi a vez que a gente mais tirou a vida dele, hein? Vamos lá! Vamos lá! Opa! Consigo usar outro Summon! Ah, moleque! Ah lá! Deixa ele vir! Nossa, mano! Olha o tanto que gasta! Vem cá, amigão! Cola aí! Olha aí! Olha aí! Tem um segredo aí! Ah, morri! Não acredito! Galera, acho que agora vai! Eu acho que agora vai! Eu acho que agora vai! Eu acho que agora vai! Vamos lá! Vamos lá! Dá umas fumbonadas aqui... E vamos Mudou até a variação Né safado Nossa olha isso aqui dói Não Puta merda Puta mano Olha o tanto de vida que tira isso Cara Ah Vamos Vou te fazer estrago cara Vamos 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 É nóis hein Vicão Ah lá Já ouviu torto Cara Isso aqui Nossa Acho que eu podia chegar lá Vem cá Que você é meu Mano Olha isso mano Que cacete Tá quase Tá quase Mas eu vou Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu sei que eu vou For me Uau Ai galera Tchau Tchau Vamos lá. Nossa, velho. Nossa, cara. Que pariu. Não tem esquiva desse negócio, não, mano. Meu Deus, cara. Até o fim desse vídeo não é que consegue. Ou não. Que susto, velho. Cola aí. Não. 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 O que é isso, mano? O que é isso, mano? Nossa! Nossa! Cara, esse golpe é muito roubado, mano Olha isso, mano Não faz sentido nenhum Mano, ele engana! Ele engana na hora de atacar, cara Olha essa sequência E o pior é que a vontade de parar não existe, tá ligado? A vontade de parar não existe Se esse cara tá sendo ruim desse jeito, imagina o dragão, velho Pelo amor de Deus Olha isso, cara E aí E aí E aí E aí E aí Caralho 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 Ah Foi ou não foi? Caralho Caralho Nossa, era só esse desgraçado que eu tava querendo, pessoal. Era só esse. Deixa eu ver isso aqui. O que ele faz? Aumenta a defesa. Ai, cara, nem acredito, mano. Mágico, sacramento, inteligência. É, ainda não ficou habilitado, não, mas... Tá show de bola. Bom, galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Quero agradecer demais cada um de vocês que estão acompanhando, né, essa brincadeira, essa série, enfim. O teste de rede de Elden Ring. E tem mais um dia, né, amanhã, domingão. Se eu não me engano, é das sete da manhã. Vamos ver, vamos ver. Se eu acordar cedo amanhã, eu gravo mais umas duas, três horinhas pra vocês, tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez, um forte abraço. Tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí Tchau, tchau.